Nós estamos no Abril Azul, mês mundial de conscientização do autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e com o ambiente. No DF, estima-se que mais de 13 mil pessoas tenham o diagnóstico de autismo e uma instituição administrada por pais de crianças com um transtorno tem feito a diferença com o acompanhamento de centenas de famílias aqui no DF e no entorno. João Lucas tem 6 anos e é uma criança que brinca a todo momento, por vezes até assusta a mãe. Ele também é bem simpático, fez questão de dar entrevista para a nossa equipe de reportagem. De que você gosta de brincar, João Lucas? De brinquedo. De brinquedo? Gosta de subir bem no alto também, né? Sim. Quem o vê assim, brincando e interagindo com outras pessoas, não imagina que ele era quieto, tímido e não se abria com qualquer um. João Lucas foi diagnosticado com TEIA, transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro do autismo, TEIA, é uma deficiência de desenvolvimento causada por diferenças no cérebro. As pessoas com TEIA geralmente têm problemas de comunicação, interação social e comportamentos ou interesses restritos ou repetitivos. As pessoas com TEIA também podem ter maneiras diferentes de aprender, se mover ou prestar atenção. É importante observar que algumas pessoas sem TEIA também podem apresentar alguns desses sintomas. Mas para pessoas com TEIA, essas características podem tornar a vida muito desafiadora. João Lucas só conseguiu se socializar depois que passou a ter acompanhamento terapêutico. Coisas que ele não fazia antes, não se socializava muito com outras crianças. Hoje, pelo contrário, hoje ele tem um convívio muito bacana na escola, com os colegas, com os primos, né? A gente tem uma família grande, muita criança, né? Este neuropediatra explica que é preciso observar o comportamento das crianças desde cedo. É o primeiro passo para buscar um diagnóstico. O diagnóstico geralmente é feito por um neuropediatra e é baseado em avaliações do comportamento e no histórico médico da família e da criança. Em geral, pode ser feito com certa segurança a partir dos 18 meses de idade. E, no entanto, alguns sinais podem aparecer até mais cedo, em torno dos 6 meses de idade. Portanto, se os pais tiverem qualquer preocupação, melhor buscar ajuda médica o mais cedo possível. O assunto é tão importante que foi estabelecido um mês de conscientização para o TEA. É o Abril Azul. Ele foi estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, como uma forma de dar visibilidade ao transtorno. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 160 crianças no mundo, tem autismo. A estimativa é que haja aqui no Distrito Federal 13 mil pessoas diagnosticadas com TEA, o transtorno do espectro autista. Essas pessoas são acompanhadas por uma equipe multiprofissional, seja na rede privada ou na rede pública. E algumas instituições oferecem esse acompanhamento de graça. Essa é uma dessas instituições, a Abraci, uma associação sem fins lucrativos que atende, desde 2010, 128 famílias do Distrito Federal. Pessoas como o João Lucas, que vem para cá toda semana e contam com atendimentos de psicólogo, psicopedagogo e também de fonodiólogo. Hoje nós temos jovens aqui, que são acompanhados desde a primeira infância aqui na Abraci. Ela nasceu em 2010, em 2012 nós começamos o atendimento direto com essas famílias. Primeiramente nós tivemos um espaçozinho no cruzeiro que só tinha duas salinhas, conseguimos atender entre 60 e 80 famílias. E hoje nós ampliamos para esse número, para 128. Este psicólogo explica a importância de toda a família passar pela terapia. A gente sempre fala que é muito importante a participação da tríade, que é aqui na terapia, em casa com a família e terceiro a escola também. Se a gente tiver a participação da tríade em conjunto, a evolução da criança é muito mais rápida. Apesar dos esforços e dos avanços nos últimos anos no que diz respeito ao autismo, quem acompanha pessoas diagnosticadas com TEIA, defende que o suporte ainda é precário. A Abraci funciona com muita garra, nós não temos ainda nenhum tipo de parceria público, com o poder público, a gente não tem esse apoio. A gente funciona com o apoio das pessoas, dos doadores, iniciativa privada, muito tem fortalecido nosso trabalho do ponto de vista financeiro. Rita Maria fala com categoria do assunto. Depois de muitas consultas médicas, ela só descobriu há dois anos que a filha Sara, hoje com 15, tem transtorno do espectro autista. Hoje as pessoas falam, ah, o autismo é romantizado, mas é moda o autismo. Ah, mas a sua criança nem parece que é autista, mas às vezes as pessoas não veem o que tem por trás disso. São terapias e terapias e todo dia a gente correndo atrás para eles se sentirem melhor. Atenta a tudo, Sara acompanhou de perto a entrevista e quis conversar, pegar no microfone, contar sua rotina, apresentar o TED, seu melhor amigo. Linda.